Vamos fazer o seguinte, vou passar os ingredientes dessa receita. Ótimo. Primeiro a gente começa com o pudim ou com a calda, o que você prefere, Dorinha? Vamos começar com a calda? Vamos começar com a calda. Para a calda, uma xícara e meia de chá de açúcar e uma xícara de chá de água. Sim, esses dois ingredientes. Pelo que nós recebemos dessa receita, nós vamos fazer o seguinte, você que está em casa vai preparar a calda colocando na panela o açúcar. Tá, a panela está desligada. Está desligada, né? Só que esse açúcar agora, nós vamos, ao ligarmos, nós vamos colocá-lo para ele ir dourando. Então você vai deixando ele ficar bem douradinho. Mas com muito cuidado, porque toda calda nós temos que ter cuidado, mexemos sempre assim. E evitar de colocar a colher. Isso é importante para quem está em casa. Não é para ficar mexendo? Não, não, de jeito nenhum. Então ele vai dourando o açúcar, ele vai dourando, vai dourando. E assim que ele estiver douradinho, ele tem que tomar muito cuidado para não queimar o açúcar. Aí o que nós vamos fazer? Colocamos a água. Então está aquele douradinho, ele vai, você coloca a água e deixa ferver até que ele fique bem apurado, certo? Bem encorpado, ou se você preferir um ponto bem, né? Que você saiba muito bem e você vai colocá-lo em uma forma. E nesta forma você já vai deixá-lo para que você, ele vai esfriar e você preparar o pudim para colocá-lo. Boa, boa. Gostei, minha gente. Gostou. Gostei. Simples. Fácil. Uma receita boa. E o açúcar, olha, ele vai indo e você vai... Mexendo a panela e não com a colher. Então, evitar de colocar a colher na panela. Boa. Tá bom? Perfeito. E aqui você vai fervendo, a nossa já está no ponto, já está boa. Já está no ponto a nossa? Sim, olha só para você ver, ó. Tá vendo? Tô. Então, nós já vamos colocar, porque ela conforme vai esfriando, depois que ela deu uma boa encorpada, ela simplesmente vai ficar firminha para você terminar e finalizar o seu prato. E essa forma não está untada? Não, não. Ela só vai com a calda no fundo? Só vai com a calda junto como ela está. E você deixa esfriar, porque a nossa está quente, tudo você em casa. Mas sempre mexendo aqui assim, ela vai esfriando naturalmente e vai encorpando também. Boa. Esse cuidado é muito bom você fazer, para esperar esfriar, para você colocar a sua receita. Gostei. Roseli, conta para a gente, você gostou desse jeito da calda? É assim que você faz também? Eu gostei, sim, mas eu coloco a colher. Então, eu aprendi mais uma dica. Que bom. Gostei. Gostei também. E eu ia te falar a mesma coisa, eu quando eu faço, eu coloco a colher. Por que eu falei e comentei de você não colocar a colher? Para que ela não açucare. Porque as pessoas, por exemplo, ela conseguiu e fez e até ela dar certo. E o meu medo é das pessoas que foram fazendo, ficar mexendo o tempo todo, né? Se vai dar uma leve mexidinha assim. Ok. Deu certo. Continua com o seu trabalho assim que é impecável. Boa. Então, vamos lá agora para o pudim. 500 ml de leite integral, uma xícara de chá de água, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas xícaras de chá de leite em pó e dois sachês de gelatina sem sabor. Lembrando que a receita completa vai para o nosso Instagram, pessoal. Arroba Programa Santa Receita Oficial. Nesse programa especial do dia 11, que daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar no santuário também, hein, minha gente? Vamos lá. Para você hidratar a gelatina, você coloca a quantidade de água, você mistura com a colherinha, dissolve e você vai levá-la ao micro-ondas para diluir, correto? Correto. Uma quantidade de água e você já vai colocar. Aline, por gentileza... Quanto tempo a gente deixa, Dorinha, no micro-ondas? Olha, uns 20 segundos rapidinho, porque quanto mais rápido você colocar, melhor. Melhor. E eu já vou colocando aqui, já coloquei o leite, já coloquei a água no liquidificador e agora nós vamos acrescentar o leite condensado. Leite condensado. É super prática e é deliciosa, viu? Eu adorei a receita, muito saborosa, uma sobremesa que a gente vai preparar e você que está em casa irá preparar com muito carinho, com certeza, e vai aprová-la, porque ela é maravilhosa. Adoro. E aí, creme de leite... Mais o creme de leite... E aqui nós vamos colocar agora... Aline, por gentileza. O leite em pó. Eu espero estar preparando certinho a receita, porque de muita responsabilidade nós estarmos fazendo uma receita de pessoas maravilhosas, né? Que nos enviam da campanha dos devotos e nós só temos que agradecer, não é verdade? Com certeza, porque é uma família, nós somos uma família, isso é bom demais. E olha, nós temos que agradecer também as pessoas que nos recebem em casa, né? Com certeza. Todas as tardes. Meu Deus, como faz bem pra nós. Vocês nem imaginam, só agradecemos de você nos receber de sua casa. Bom, estão todos os ingredientes aqui. E antes de você bater, vou dar mais um recado pra todo mundo que tá em casa. Ótimo. Essa receita da Roseli apareceu na nossa revista de Aparecida. Pra você que faz parte da nossa família, você recebeu essa revista aí na sua casa. Você também pode levar, né, trazer pra gente a sua receita, que vai sair tanto na revista quanto no Santa Receita, demais, né? Agora, se você ainda não faz parte da nossa família, aproveita, minha gente, liga no número da Casa da Mãe, que a gente não esquece, 0300 210 1210. Essa revista tá linda, que você vai receber a nossa revista de Aparecida. Essa de outubro está muito linda. E a gente tem também o nosso Jovens de Maria e os nossos devotos mirins também. Tudo pra você e pra sua família. Então, aproveite, viu, minha gente? Agora sim, bora, Dorinha. Vamos lá. Agora vou ligar o liquidificador, que eu acho que até agora nós estamos fazendo tudo certinho, né? Acho que sim. Vamos lá. Vem, carinho, vai nadar. Deixa que diga o que pensa e que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz-me bater um papo assim gostoso com alguém. Vem, vem chegando a madrugada. Aê, minha gente, voltamos. Rapidinho bateu, hein? Rapidinho. Você deve liquidificar até que ele fique bem homogêneo. E o tempo que você vai fazer na sua casa, você já vai observando, que às vezes tem certos liquidificadores que ficam em volta. E isso daí você é só desligar, passar a colher em volta. Sim, simples, né? Agora, simplesmente vamos colocá-lo, né? Esse daqui e vamos pôr na calda. Olha, vou fazer o seguinte, tá quase acabando. Vou perguntar pra dona Roseli se a gente acertou. Dona Roseli, a gente tá acertando por enquanto? Tá tudo certo? Tá tudo certo. A pó, eu fiz a primeira vez e ficou todo esse líquido, né? Eu falei assim, ah, não vai dar certo. Ficou muito líquido, né? Não ficou que nem se fosse uma massa. Mas eu falei assim, mas que eu vou continuar testando. Aí que depois que ficou na geladeira, as horas que é preciso ficar, e eu desenformei e foi uma maravilha. Ai, que lindinha! E é ótima essa dica, porque realmente, quando a gente olha aqui agora e fala, nossa, já bateu rapidinho, tá líquido. Então, ó, fica de olho aí, porque dona Roseli vai falar pra você, ela garante que vai dar certo, viu? Porque foi a mesma coisa que ela pensou. E também, é que sempre eu comprava pudim no mercado, no mercadinho aqui perto da minha casa, mas o pudim, assim, ele é muito caro pra comprar. Eu tinha que comprar um inteiro, porque minha neta adora. Então, eu vou ter que aprender a fazer o pudim, né? Então, eu achei esse econômico da minha amiga. Eu falei, fiz, deu certo, e aqui em casa, adoro. Inclusive, ontem, a gente tá fazendo, na minha paróquia, Santa Expedita, aqui de Mojiguassu, a gente tá fazendo a novena do nosso faro Aparecida. Então, eu faço parte da equipe de liturgia. Então, e aí, teve padres convidados. E aí, eu fiz um pudim e levei pros padres comerem. Olha ela, minha gente, que coisa linda! Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou experimentar agora, que já vou contar pra senhora que sabor que tem. Aguenta aí. Minha gente, vai para a geladeira e fica quanto tempo, Dorinha? Aí, o que você deverá fazer? Pela receita que nós recebemos, você vai cobri-la com alumínio e, em seguida, levar pra geladeira por seis horas. Seis horas. Depois, é só desenformar e agora experimentar. Ai, 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 que delícia! Esse é o meu melhor lá. É meu melhor e, ai, meu Deus, gente, adoro pudim. Acho que é o doce que eu mais gosto, é pudim. E é delicioso. Ó. Hum! Hum! Que delícia! Hum! É divino esse pudim! É, que delícia! Muito bom! Nossa, adorei! Dorinha! Um beijo, amei! Passou as redes sociais para todo o Brasil, minha amiga! Eu tenho o Instagram, né? E Dorachagas e também o Face. Estamos aí com você. E eu quero agradecer a você, que faz parte da campanha dos devotos, que sempre está conosco e nos envia receitas deliciosas. Muito obrigada. Beijo, meu amor. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.